na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, AD Algodão Doce, Produtora Medeiro, áudios, imagens e carros de som, farmácia provida, mercado Queiroz, funerária central, distribuidora e mercearia resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete. Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construções, eclipse net, assistência técnica, e bom, frangos assados todos os domingos, casa das antenas. Prefeitura Municipal e nesse momento estamos aqui, vamos conversar com o prefeito municipal Hector Varensa e saber como anda aí as compras da vacina. O município vai entrar em algum consórcio para adquirir vacina para imunizar a população? Como está vendo também o decreto do governo do estado que termina hoje, vai continuar do governo do estado ou vai permanecer o do município? É isso que vamos saber agora com o prefeito municipal Hector Varensa. Bom dia a todos os nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Hoje pela manhã nós tivemos a reunião com os vereadores e também com o Danilo Bastos, que é o diretor executivo do consórcio intermunicipal de saúde da região oeste, no qual eu estou como vice-presidente. Ele teve várias reuniões online com diversos líderes do nosso país, entre eles o nosso ministro da saúde, o Pazuello, foi sexta-feira agora essa reunião que ele teve, certo? E também com os consórcios nacionais. Então, como o nosso consórcio intermunicipal de saúde faz parte deste segmento, nós temos várias notícias e novidades sobre a aquisição de medicação. Hoje, no Brasil, não tem medicação para comprar. Isso que o Danilo Bastos nos passou hoje e nós compartilhamos ideias aqui com os vereadores também. Já, enfim, esteve presente o nosso vice. Então, assim, nós estaremos se filiando na Frente Nacional dos Prefeitos. É claro que não tem nada certo ainda, não é uma certeza que a medicação vai vir para o município e para o estado. É tudo muito inseguro ainda, tudo muito incerto. Mas nós queremos errar pelo excesso do que pela fauna. Então, já foi feita a minuta pela nossa procuradoria, vai ser passado hoje na Câmara, porque tem que ter aprovação dos vereadores, tem que ter a lei que nos libera, então, para fazer, né, essa adesão a esse consórcio. Isso quer dizer que nós estamos querendo comprar, não é dizer que a medicação já vai vir, tá bom? Então, isso que eu quero deixar bem claro para toda a população, é de interesse do município. Nós guardamos um valor para isso. A Câmara está empenhada em passar uma parte do doodécimo para nós também, para adquirir medicações para o município. É claro, quero deixar bem claro que toda medicação que vier para os municípios vai entrar pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Então, assim, nós teremos que seguir as faixas etárias. Hoje nós estamos na faixa etária de 80 a 89. Então, todos os idosos que estão nessa faixa etária podem procurar o posto de saúde para, então, ser aplicado a vacina. Nós estamos bastante empenhados nesse intuito, certo? O governo do estado tem uma promessa de comprar 4 milhões de doses que vai vir também para os municípios automaticamente, sendo assim também pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que vai ser o cronograma que nós estamos seguindo. É obrigatório seguir esse cronograma. Então, nós estamos empenhados. É claro que o município se preocupa muito com a saúde dos nossos municípios, mas é claro, nós temos que ver a legalidade. Para nós não errarmos tudo isso, nós temos que colocar também em pauta para que não aconteça nenhum problema durante a nossa gestão. É, ficamos sabendo também que acaba de chegar em Mirassol 250 doses para a imunização dos idosos. Isso mesmo, Cleice. Então, chegaram mais 250 doses para os nossos munícipes e é claro que a gente tem que atender o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Temos que seguir o cronograma. Então, o cronograma está hoje de 80 a 84 anos e de 75 até 79 anos. Os pacientes podem ligar nas unidades e agendar para que não aconteça o tumulto. Sabemos que a gente não pode aglomerar em unidades públicas e também em unidades privadas, certo? Então, ligue. Ué, como você vê essa pandemia que realmente ela vem aumentando e falar também do decreto que termina hoje. Tem alguma novidade para o estabelecimento comerciais ou ainda não viu nada do estado? Se vai continuar? Se vai terminar? Pode dizer alguma coisa sobre isso? Cleiton, é muito triste essa pandemia hoje. Esse fim de semana foi um fim de semana muito pesado. Uma paciente de 21 anos de idade, de Curvilândia, veio para a Mirassol do Oeste. Nós ajudamos aqui, nós temos que ajudar. O SUS é universal. Uma moça jovem, né? Com todo vigor. Infelizmente foi entubada aqui, encaminhada para Cássio, mas faleceu ontem na parte da manhã. Tive o desprazer também de ouvir a notícia de um grande amigo, repórter também, jornalista, sempre ganhava aí os prêmios de João Almérito, como destaque no seu programa de rádio, Babalu. Entendeu? Infelizmente veio a falecer também. A gente estava orando por ele, a nossa igreja estava orando por ele. Mas infelizmente se for o deputado Ciclo Fábio também, que é do meu partido, faleceu, mora em Lucas do Rio Verde. Infelizmente a doença o levou. Então assim, o Estado não falou nenhum decreto para nós ainda, não temos novidades. Até nós tivemos uma live com eles semana passada. Eles vão abrir novos leitos de UTI, vão vir valores que estavam em débito em 2016 para pagamento de IH para os municípios, entendeu? Cilindros de oxigênio também que eles prometeram pagar, mas até o momento nós não temos nenhuma novidade. Eles pediram para todos os prefeitos que estão com a nova estratégia de aumentar leitos clínicos e o Hospital Samuel Greve mandou no valor, um número na verdade, de aumentar mais 10 leitos dentro do hospital e no Hospital Mater Dei também, conversei com o diretor, com o Moacir, eles poderiam aumentar 10 leitos clínicos também, tá bom? Então assim, o município vem trabalhando, dando conta. Sabemos que os gastos do hospital aumentaram muito, desde a nossa época, no qual eu era diretor, nunca houve um valor tão alto de gasto. Lá o oxigênio nós trocávamos a cada 15 dias, hoje tá dia sim, dia não. Então os insumos aumentaram, as medicações aumentaram, os consumos também aumentou, de máscara, luva, tudo aumentou. Então, mas nós estamos empenhando, empenhando para atender muito melhor a nossa população. É claro que hoje, hoje o nosso foco é saúde, sem esquecer também das outras pastas. Nós estamos trabalhando também em todas elas, mesmo que restrito, mesmo que restrito, nós estamos empenhando ao nosso máximo. Então nós estamos aguardando, se o Governo do Estado vai fazer o outro decreto ou não. Se não fizer, nós vamos voltar com os decretos municipais, conforme a deliberação do Comitê de Enfrentamento ao Covid, no qual eu sou o presidente desse comitê. Relembrando que os votos ali são de forma democrática.